Hoje vamos conversar novamente sobre Agatha Christie, dessa vez falando sobre um livro menos conhecido, mas que eu colocaria tranquilamente entre suas melhores obras, Hora Zero e sua adaptação para os palcos, Hora H. Olá, pessoal! Eu sou o Carlos e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre uma obra da Rainha do Crime aqui no canal Livros e Ebutos. A Agatha é uma das minhas autoras favoritas e esse vídeo faz parte de um projeto de leitura de algumas das peças teatrais da autora e também das obras nas quais elas foram baseadas, quando for o caso. Mas para que ler a mesma história em duas versões? Eu gosto de fazer isso por duas razões. A primeira é que eu acho bem interessante ver como a autora adapta uma outra história, às vezes cheia de detalhes, para um ambiente bem mais restrito de possibilidades, como é o teatro. Mas também porque a Agatha tinha a opinião de que como a maioria das suas peças já era adaptação de uma obra já publicada e assim o final já era conhecido, nas peças ela teria que mudar esse final, fazendo com que ele mantivesse a coerência com a trama, mas ao mesmo tempo fosse diferente e mais impactante. Aqui no canal já tem vídeo para uma outra peça dela, em que ela faz isso de forma magistral, é o Testemunha de Acusação. O link estará aí nos cards e na caixa de descrição. Para quem ainda não assistiu, dê uma olhada lá, que é uma obra excelente. E por falar em outros vídeos, se você está conhecendo o canal agora, eu te convido a dar uma olhada no conteúdo já publicado, porque eu não falo só da Agatha, mas de literatura em geral, com preferência para os clássicos e obras menos conhecidas. Se você gostar do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para saber em primeira mão quando tiver vídeo novo. E se você já foi inscrito, confira se a sua inscrição ainda está válida, porque o YouTube continua desinscrevendo as pessoas sem que elas nem mesmo saibam. Eu li Hora Zero em e-book, nessa edição da LPN Pocket, mas existe também uma edição da HarperCollins. Ele foi publicado em 1944, um ano em que a autora já era sucesso, mas geralmente não aparece mencionado entre as melhores obras da Agatha. Mas eu achei brilhante, diferente e merece um destaque dentro da obra da autora. O gênero policial sempre foi considerado como literatura menor e que seguia sempre a mesma receita de bolo. Após uma breve apresentação do cenário, dos personagens, acontecia o crime, depois a investigação, e por fim o desfecho com a revelação do criminoso. Uma estrutura utilizada pela própria Agatha na maioria dos seus livros. Mas aqui, mesmo mantendo todas as características pelas quais ela se tornou conhecida, conseguiu subverter essa estrutura habitual do romance policial, que é toda direcionada para a Hora Zero do título. Mas o que seria essa tal Hora Zero? Eu vou ler para vocês um trechinho do início do livro, em que um grupo de juristas explica. Eu gosto de um bom romance policial, mas como se sabe, eles sempre começam do ponto errado. Começam do assassinato. Entretanto, o assassinato é o final. A história começa muito antes disso, algumas vezes anos antes, com todos os motivos e fatos que trazem certas pessoas a certos lugares, numa certa hora e num certo dia. Todos se dirigindo para um determinado lugar. E então, quando chegar a hora, o clímax. Hora Zero, sim. Todos convergindo para a Hora Zero. Então, essa Hora Zero seria o momento preciso do cometimento do crime. E depois dessa explicação do título, o livro traz algumas situações isoladas, que à primeira vista não têm relação com a trama, tanto que a gente até se esquece delas no decorrer da leitura, mas que serão essenciais na resolução do livro. Uma delas mostra um homem hospitalizado após uma tentativa de suicídio em um local próximo de onde se desenrola a ação principal. Ele se jogou do penhasco, mas ficou preso em algumas árvores e acabou sendo resgatado. E ali na enfermaria, enquanto está se recuperando, a enfermeira tenta dissuadi-lo de uma nova tentativa de suicídio, dizendo que se ele se salvou, foi porque sua vida teria algum propósito importante no futuro. Outra situação acontece em uma escola para meninas, onde uma aluna foi acusada de furto. E o pai dessa menina é o superintendente Bethel. É um personagem recorrente na obra da Agatha, apareceu em várias outras obras. E ele ouve a narração da diretora da escola, que ressalta que a menina confessou o furto, mas depois, enquanto está levando a filha para casa, ele percebe que a situação foi forjada e ela, de alguma forma, foi induzida a assumir a culpa. E nesse ponto, nós somos levados ao local onde acontece a trama principal, uma mansão na praia chamada Ghost Point, à beira de um penhasco, é um local bucólico, mas que já começa a sentir o avanço do progresso, com a circulação de carros, construção de hotéis modernos e por aí vai. Nessa mansão reside a Lady Tresillian, que é uma viúva idosa e acamada, mas que ainda controla tudo com mão de ferro. Ela e o marido criaram um órfão, Neville, que agora é um famoso jogador de tênis, bonito, rico e cobiçado. E quando o senhor Tresillian morreu, ele deixou toda a fortuna em usufruto da esposa e só após a morte dela, essa fortuna seria dividida entre o Neville e sua esposa. A questão é que o Neville deixou a esposa, Audrey, e casou novamente com a Kay, uma mulher mais jovem, linda e absolutamente fútil. E essa união foi totalmente desaprovada pela Lady Tresillian, que gosta muito da Audrey, a primeira esposa. Tanto que todos os anos, a Audrey vai passar o final do verão nessa mansão. E após a separação, a Audrey ficou muito abalada e o Neville se sente culpado por isso. E aí ele tem uma ideia brilhante. Ir também para a mansão com a nova esposa para que as duas se tornem amigas. E logicamente, essa ideia maravilhosa vai gerar uma série de situações bem conflituosas. O clima vai pesando, os ânimos vão ficando cada vez mais exaltados, até que acontece o crime, ou os crimes. E nessa mansão também estarão vários outros personagens que de alguma forma têm relação entre si. A dama de companhia da Lady Tresillian, um irmão adotivo da Audrey, um amigo inconveniente da Kay, e um velho advogado amigo da família. Ou seja, várias pessoas que poderiam ser suspeitas, mas aqui a Agatha faz diferente, porque aparentemente, as evidências apontando a autoria do crime são inquestionáveis, menos para o superintendente Beto, que também está no local de férias e acaba ajudando o sobrinho, que é o policial encarregado da investigação. O Beto é um policial bastante experiente e em sua longa carreira aprendeu que nem sempre as coisas são o que parece. Ele acha tudo muito estranho, toda a situação está clara demais para ser real, e fica bastante desconfiado de que algo ali não se encaixa. E ele se lembra, então, do que ocorreu com a sua filha lá no início do livro. E uma coisa bem legal que a Agatha faz aqui é que em vários momentos o Beto cita o Hercule Poirot, que é o personagem mais conhecido da escritora, e tenta aplicar os métodos de investigação e dedução do famoso detetive. Então, numa cena, ele pensa o que o Poirot faria nesse caso, como ele verificaria aqui essas evidências. Então, isso é muito legal. E aí nós pensamos, bom, se temos um crime, a sua investigação e a solução, ou seja, a tal receita de bolo típica dos romances policiais, qual é a diferença? O que é que tem de novidade nessa fórmula? E é justamente aí que, mais uma vez, a Agatha nos engana direitinho, recheando a história com pistas e indicações que direcionam a nossa atenção para um caminho para, no momento seguinte, distorcer tudo e indicar um outro rumo totalmente diferente, que lá no final irá justificar plenamente o título do livro. O que mostra, mais uma vez, o brilhantismo da autora. O livro é bem centrado, então, nessa questão da preparação para o crime, que acontece no mês de setembro, mas a gente acompanha os acontecimentos desde alguns meses antes, o que torna tudo bem mais interessante, desperta a nossa curiosidade em saber aonde todas essas peças, aparentemente desconexas, irão se encaixar. E, em 4 de setembro de 1956, estreou em Londres a peça Hora H, baseada nesse livro. Eu li a peça nessa edição antiga da Nova Fronteira, mas, atualmente, ela está disponível em Testemunhas de Acusação e Outras Histórias, também publicado pela LPM Port. E a história dessa peça é um caso à parte, muito interessante, e é contada aqui nesse livro, Curtains Up, que é dedicado exclusivamente à produção teatral da Agatha, e que, infelizmente, não existe em português. Essa peça tem como coautor o Gerald Werner, e, durante muito tempo, se acreditou que essa peça seria uma adaptação, e não uma peça escrita pela própria Agatha. Mas existe uma carta de alguns anos antes, em que a Agatha responde ao seu produtor teatral que não está certa do sucesso da adaptação de Hora Zero, principalmente por causa dos problemas apontados no final dela, da peça, e da resposta do público. Paralelamente, também foi descoberto, na casa da Agatha, uma espécie de painel intitulada Vista do Terraço de Leite Trescine, mas sem nenhuma outra indicação. Então, nem os próprios parentes da Agatha sabiam que relação que isso teria, esse painel teria, com a história. Mas ele poderia sugerir uma fonte de inspiração para a Agatha compor uma cena teatral. Até 2015, esses dois objetos eram os únicos indícios de que existiria não só um script da peça escrito pela autora, mas que ela tinha sido efetivamente encenada, mas do qual ninguém tinha conhecimento. O autor desse livro, então, conseguiu acesso a outros documentos, indicando que, em 1945, a peça havia sido montada nos Estados Unidos, numa espécie de teste, e que não teria sido bem aceita, especialmente porque o público achou o final muito morno. O produtor americano sugeriu a Agatha que ela fizesse algumas alterações, oferecendo-se até para custear sua viagem aos Estados Unidos para supervisionar pessoalmente a montagem. Mas acredita-se que, por conta do caos que estava a Europa no final da Segunda Guerra, a carta permaneceu sem resposta e o caso caiu no esquecimento. Só na década de 50, depois do sucesso estrondoso de outras peças, o produtor teatral Londrino queria um outro sucesso e sugeriu que a Agatha retomasse a hora H e recebeu a resposta da carta, dizendo que ela não queria fazer essa nova tentativa. No entanto, ela autorizou que a peça fosse adaptada por outra pessoa e depois revista por ela, com os lucros compartilhados, originando então a peça que temos conhecimento e que é a versão publicada. O autor do livro, do Curtains Up, descobriu até mesmo nos arquivos da produtora americana três roteiros dessa primeira versão e um deles foi cedido à Fundação Christie, que é o órgão que administra hoje o espólio da autora. E as duas versões contam basicamente a mesma história, mas com algumas diferenças na abordagem. A versão da Agatha tem três atos e cinco cenas, se passa em oito dias e conta com treze atores, enquanto a versão do Werner também é em três atos, mas com seis cenas, ambientadas em sete dias, envolvendo onze atores. Além disso, a versão da Agatha se passa ao ar livre no terraço da mansão, o que explica a existência do tal painel, e a do Werner se passa no interior. Os personagens das duas peças também são basicamente os mesmos, mas com algumas alterações, sendo as principais a existência, na versão da Agatha, do suicida que aparece no início do romance, mas que foi excluído da versão do Werner, com parte da sua ação e das suas falas sendo transferidas para o Matthew Treves, que é o velho advogado da família, confidente da lei de Tressini. E a versão da Agatha também não traz o superintendente Beto, que foi resgatado na versão publicada. Eu não consegui essa versão original, então não sei dizer exatamente qual é a melhor ou o que seria uma adição, mas a Agatha supervisionou as alterações e autorizou a montagem e publicação da peça. Posteriormente, os direitos do Geraldo Werner foram vendidos para a Agatha e desde então a peça passou a ser considerada de sua autoria, constando apenas o nome dela nas versões publicadas. E comparada com o livro, a peça logicamente teve a trama simplificada, com menos personagens e cenários, mas conseguiu ser bem fiel e manter o clima e todos os acontecimentos relevantes da história original. Alguns fatos que no romance são mais desenvolvidos aparecem resumidos dentro da fala dos personagens. Então ela consegue manter muito bem a clareza da trama nessa transposição para os palcos. Essas situações paralelas que aparecem no início do romance do suicida da filha do superintendente também foram cortadas dessa versão teatral. E o final, embora não seja tão diferente assim do livro, é bem mais impactante e gera momentos de bastante suspense. Imagino que nas apresentações da peça deva ter sido um momento de grande apreensão na plateia. Mas, de qualquer modo, a peça não teve o mesmo sucesso que as peças anteriores da autora, mas esse sucesso não foi porque a história ou a peça fossem ruins, mas porque um jornal, ao fazer a crítica da estreia, revelou o assassino e isso prejudicou bastante. Uma outra curiosidade a respeito é que uma certa noite a Rainha Elizabeth apareceu inesperadamente para assistir a peça, com ingressos comprados de uma agência particular, mas nem essa propaganda involuntária da realeza ajudou no desempenho dos palcos, ficando em cartaz apenas seis meses. E essa história ainda foi adaptada outras vezes. Em 1995, foi feito um filme autorizado pela filha da Agatha, mas que ao ver as alterações no roteiro, inclusive incluindo o incesto, retirou o apoio e proibiu que o título Hora Zero e os nomes dos personagens fossem utilizados. O filme acabou sendo lançado com o nome Mentiras Inocentes, mas não fez nenhum sucesso. Em 2007, foi lançada uma outra adaptação na França, muito bem avaliada, mas essa, infelizmente, eu não consegui encontrá-la para assistir. A única adaptação que eu vi dessa história foi o episódio da série Marple, que é bastante fiel à história original, mas incluiu na trama a Miss Marple, outra famosa personagem da Agatha que não está aqui na história original. Essa versão com a Miss Marple e o Mentiras Inocentes estão disponíveis aqui no YouTube e os links estarão na caixa de descrição para quem se interessar. E na caixa de descrição também deixo o link para a compra de todas as edições disponíveis através da Amazon, e comprando qualquer produto, não apenas livros, utilizando esses links, você não paga nada a mais, mas eu recebo uma comissão que é integralmente repassada a uma instituição de assistência social. Então, eu agradeço muito a todos que puderem colaborar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de saber um pouco mais sobre essa grande obra da Rainha do Crime. Então, não esqueça de deixar o joinha, o seu comentário e divulgar o vídeo para as pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí